Aleitamento Materno é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa virtual. Aniele da Silva, coordenadora do Banco de Leite Humano do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança, do Adolescente, Fernandes Figueira, da Fiocruz. E Rafaela Reis, médica pediatra, neonatologista, conselheira do CREMERGE, coordenadora da Câmara Técnica de Pediatria do CREMERGE e membro do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, a SOPERGE. Eu sou o Ricardo do Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Daniele, prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado pela presença. Prazer é todo meu, Ricardo. Doutora Rafaela, muitíssimo obrigado por estar aqui hoje com a gente. Prazer, Ricardo. Obrigada por trazer esse tema de tanta relevância para a pauta e para essa roda. Então, esse é o mês do aleitamento materno, que foi instituído pela Lei 13.435, de 2017, que determina que no decorrer do mês de agosto serão intensificadas as ações de conscientização, esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno. E eu pergunto pra vocês, o leite materno é indispensável mesmo nos primeiros meses de vida? Sem dúvida, é a melhor forma que a gente tem de nutrir qualquer criança no início da sua vida, até os dois anos. A gente preconiza o aleitamento materno exclusivo até os seis meses e complementar com alimentação saudável até os dois anos de idade. É realmente a melhor forma. O banco de leite humano ajuda muito quando a gente tem os nossos bebês prematuros. É uma grande forma, um grande aviado, pra gente também poder nutrir com esse alimento tão importante as crianças que estão internadas nas UTIs neonatais. Então, já que você falou no banco de leite, como funciona e em que casos que é necessário recorrer ao banco de leite? É quando a mãe não produz leite? Existe isso? Mães que não produzem leite? Ou o leite não é de boa qualidade? Enfim, quais são os problemas que o banco de leite é importante pra resolver nessa questão? Ricardo, como bem falou a doutora Rafaela aqui, o leite humano tem a sua qualidade. Não existe leite de baixa qualidade. Não existe leite materno ou leite humano de baixa qualidade. Pelo contrário, o leite materno é específico pro bebê. Essa mulher, ela produz o leite que vai se moldando durante a produção conforme esse bebê vai crescendo, conforme ele vai resistendo. Então, um parênteses. Mas a alimentação dessa mulher não influi na qualidade do leite, não? Não. Toda mulher é capaz de produzir um leite de boa qualidade. A alimentação influencia no flavor do leite, ou seja, nesse sabor ou odor do leite. Ela influencia em alguns componentes. Mas o básico, a nutrição básica que aquele bebê precisa naquele momento, seja ele nas primeiras horas de vida, seja ele daqui a um mês, daqui a dois meses, até a amamentação continuada, né? A partir dos seis meses ou mais, como bem falou também a doutora Rafaela, preconiza o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde até dois anos e meio ou mais. Esse leite, ele supre todas as necessidades dessa criança. Todos os nutrientes têm os seus desenhos específicos para atender essas necessidades. E o banco de leite, ele é uma casa de apoio, de promoção e proteção ao aleitamento materno, de portas abertas à sociedade. Ou seja, quem busca o banco de leite? Aquelas mulheres que estão assistindo a sua programação e que estão passando por alguma dificuldade, elas têm alguma dúvida, elas estão com o seio fissurado, aquele conhecimento popular das pedras de leite, da febre do leite, elas podem buscar essa atenção, esse apoio dentro dos bancos de leite, onde ela vai encontrar uma equipe de médicos, enfermeiros, nutricionistas, para atendê-la, para transpor essas barreiras e seguir amamentando exclusivamente durante os seis meses. E também aquelas que a gente ouve nas ruas, né? Nossa, produto tanto leite que eu acabo jogando fora. Não jogue fora, porque é esse leite doado que vai atender aos bebês prematuros que a doutora Rafaela trouxe para a cena aqui. Uma curiosidade, uma mãe pode amamentar no peito o filho de uma outra mãe? Não, a gente tem até uma legislação que não recomenda a amamentação cruzada, isso a gente chama de uma amamentação cruzada, né? Uma mãe amamentando o filho de outra, por quê? Há evidências científicas que tanto a mulher pode passar alguma enfermidade pelo leite, assim como também a criança pode passar a enfermidade para essa mulher, não é mesmo, doutora Rafaela? Exato, cada família tem sua... a gente tem uma biose, né? A gente tem bactérias na nossa pele, que somos colonizados. A colonização de cada família é específica. Então, mesmo que a gente saiba, é minha irmã, eu sei que o HIV é negativo, mas a gente tem doenças que vão muito além do HIV e por isso a gente não preconiza o aleitamento cruzado, as antigas amas de leite, a gente pede que isso não seja feito. Vocês diriam que esse período que a gente está vivendo de pandemia, de Covid-19, trouxe algum impacto no processo de aleitamento materno? Não é, na verdade, hoje eu vejo um impacto positivo. Com a vacinação para o Covid-19, eu vejo que as mães estão tentando, muitas mães que queriam até desmamar seus filhos, pela vacinação e a comprovação de que a gente tem imunidade, a gente passa alguma imunidade de todas as doenças via leite materno, né? Então, se eu já tive catapora, eu vou estar ajudando a proteger a minha filha da catapora. Então, eu vejo que a gente está estendendo um pouco esse período de aleitamento graças ao início da vacinação. E é importante a gente frisar que a mãe aguentada do Covid-19 não é contraindicado ao aleitamento, só respeitando as medidas de higiene, higienizar as mãos, amamentar de máscara, mas não é que ela deixar de amamentar. Não sei se a doutora Daniele tem visto algo diferente. Então, era exatamente isso que eu ia perguntar para vocês, se a questão da mãe infectada com Covid-19, se ela poderia amamentar. Agora, nesse caso, não corre nenhum risco para a criança. Não, voltando um pouquinho antes a sua pergunta, de como anda o cenário da amamentação, eu posso exemplificar pelos bancos de leite. Primeira coisa, esse programa traz para a gente uma temática muito importante, que é a responsabilidade social. Então, em tempos de pandemia, tanto a rede de bancos de leite humano, quanto a Soperge, a SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria, nós lançamos mão da informação. Assim como a Rede Brasileira de Bocos de Leite, as sociedades de pediatria, de nutrição, todos nós fomos em busca das evidências científicas. E as evidências científicas comprovaram que o vírus da Covid, ele não passa pelo leite humano. Então, que é seguro essa mulher amamentar, desde que ela siga os critérios, que é a lavagem de mãos, utilizar a máscara, amamentar o seu bebê. Na hora que ela vai colocar ele para arrotar, ela devolve esse bebê para quem está apoiando nos cuidados, e ela segue ali fazendo o isolamento dela. E uma outra, as coisas tristes da pandemia acontecem, mas o isolamento social. O isolamento social permitiu que muitas das mulheres queriam retornar ao trabalho, ficaram em casa, em home office, e seguiram, então, prolongando o aleitamento materno, porque ali, próximo ao bebê, o bebê demandando mais, elas conseguiram esticar mais esse período de amamentação, e assim o fazem. Uma prova disso somos nós do Banco de Leite. muitas mulheres, à época, que estavam doando, quando a Covid chega, é lógico, chega trazendo medo, chega trazendo a insegurança, mas como eu falei anteriormente, a informação e a informação correta é o mais importante, ela foi transmitida. Agradecemos a vocês da mídia, com todo o apoio de vocês da mídia, a gente consegue transmitir, hoje em dia, com o advento das redes sociais, dos aplicativos de comunicação também, essas mulheres se sentiram seguras, então, para seguir amamentando e seguir doando leite. Por uma grata surpresa, no ano passado, nossos estoques chegaram até a se elevar um pouco mais, em torno de quase 10%. Então, ou seja, uma boa informação, e trazendo as evidências científicas, a gente conseguiu, e lembrando muito bem, a vacinação ainda trouxe um maior empoderamento para essas mulheres seguirem amamentando. Agora, uma outra dúvida, para quem está em casa se perguntando, ah, mas, vou usar o leite do banco, será que eu não corro risco de contaminação? Qual o processo, de cuidado com esse leite, pasteurização, enfim, como funciona isso? O nosso cuidado começa na seleção das doadoras. Uma mulher, quando chega e ela fala, eu quero ser doadora, a gente solicita os exames pré-natais para estar avaliando as condições de saúde dela. Uma vez que ela apresente todos os exames, os exames negativos, nós vamos, ensinamos a ela como coletar, então é importante que ela prenda os cabelos, que ela use máscara, que ela lave bem as mãos antes de realizar a coleta. E aí a gente ensina ela a realizar essa coleta, fazer a extração desse leite, orienta que esse leite deve ser mantido congelado até que o banco de leite visite o seu domicílio e retire. Quando a gente retira o frasco cheio, a gente já deixa novos frascos vazios, frascos esses que são esterilizados, embalados, e aí quando o produto chega no banco de leite, quando esse leite chega lá no banco de leite, ele sofre todo um processo criterioso de seleção, classificação, análise de qualidade, ele vai ser pasteurizado, ou seja, ele vai sofrer um tratamento térmico que é capaz de inativar qualquer micro-organismo que possa vir a causar uma enfermidade, tem um controle de qualidade final para só então ser oferecido a um bebê. E todo esse controle de qualidade faz com que a gente tenha informações próprias desse leite, onde ele ganha uma etiqueta, com informações específicas que vão virar atributos de qualidade, atributos para atender a necessidade de cada prematuro. Então, cada frasquinho doado tem uma característica que vai servir para responder melhor a necessidade desse bebê prematuro que está na UTI não natal, que está em uma incubadora, para que ele possa sair dali o mais rápido possível, com uma qualidade de vida e logo para os braços da sua mãe. ou seja, então é extremamente seguro consumir o leite dos bancos, né? É bom deixar isso claro, né? Para quem não tem essa informação, tenha certeza de que é um leite extremamente seguro, né? É seguro, existe um controle de qualidade e nossos principais receptores são esses bebês internados nas UTIs neonatais. A gente vai ter que fazer um pequeno intervalo aqui, mas é rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta. Continue com a gente porque o papo só está começando. salas onde essa mulher que trabalha podem ir até essa sala em determinado momento do seu fundo para retirar esse leite, para levar esse leite para casa, para quem no dia seguinte está cuidando do bebê poder oferecer o leite materno para essa criança e isso não é custo, isso é investimento.